Eu não conheço bem a Rosemary. Oi, Amadeu. Tá bom, Amadeu? Tudo bem, tudo bem. Tchau, Matinho. Obrigado. Mas eu conheço, viu? Aquela mulher é uma parada. Quem, 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 quem? A Rosemary, você conhece? Não, eu não conheço, não. Mas você fala tanto na Rosemary que eu tô começando a ficar afim de conhecer, hein? Ah, Amadeu, eu acho que o pessoal tem razão. Não há mulher que resista a uma boa cantada. Quem é que vai cantar ela, pai? Quem vai cantar ela? O Baltazar, dá pra acreditar? Eu conheço o Baltazar, hein? Aquele cara não é fraco, não. Você acha? Oh, se eu acho. Vocês lembram de um tintureiro que tinha aqui o Tanaka? Lembro, eu lembro. O que que tem? Lembra da filha mais velha do Tanaka? Peraí, peraí. Era linda. Isso. Lembra do nome dela? O nome dela, o nome dela. Violeta. Ah, isso mesmo, Violeta. Violeta. Eu sei que ela nem sei. É, aqui. É, é. Pois bem, todo mundo aqui no pedaço ficou afim da Violeta, inclusive eu. Agora, ninguém conseguiu nada. Pois eu vou dizer uma coisa pra vocês que vocês não sabem. O Baltazar deixou a Licei, essa aí, louquinha. Ah, não, não. Essa eu não acredito. Tô te falando porque eu vi, cara. Eu vi. Eu vi a choradeira. A choradeira que a Violeta fez quando o pai dela falou que ia sair daqui. Por causa do Baltazar. É, por causa do Baltazar. É, às vezes até bem que pode ser, né? Mas com a Rosemary, não. A Rosemary é diferente. Ela é uma mulher decidida. Olha, Amadeu, não brinca, rapaz. Não brinca com o Baltazar, hein? O Baltazar é uma fera, cara. Com toda aquela grossura dele, ele é uma fera. Viu como não tem segredo? Hum, vou embananar um pouco, né? Ah, só no início. Daqui a pouco você acostuma. É coisa simples. Quer dizer, então, que eu preciso nessa folha assim copiar essa... Esse troço aí, né? Esse troço não. Esse livro. Copia igualzinho tá no livro. E vai repetindo pra você mesmo. O quê? Vai repetir. Eu copio e vou... Eu copio. Não, não sei. Eu copio e vou falando pra mim. É, em voz alta. Pra quê? Não tem ninguém ouvindo? Porque você vai repetindo e aquilo vai ficando gravado na sua mente. Eu sou lá gravador? Sozinho, assim, se eu ficar falando assim, o pessoal vai pensar que eu sou maluco. Não vai, não. O pessoal não vai. Singular. Pensar que você tá maluco. Agora faz o que eu tô te pedindo que eu tenho que ir embora. Peraí, peraí, peraí. Quer dizer que eu copio, né? E vou falando alto. Alto. Lembra? Você tá trocando L pelo R. Agora eu tenho que ir, tá? Até quarta, Bruno? Não sei se eu vou acertar, não. Vai sim. Tchau. Você já tinha escrevido? O que é que eu vou ficar falando lá? Alto. Raba. Rio. V. V. Ava. V. Ava. 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 Mamãe, vovó disse que Ana Cláudia recebeu um telefonema e saiu pra Rua Flita, é verdade? É, por quê? Ah, mamãe, por que você deixou ela sair? Esse telefonema deve ter alguma relação com o João Antônio. O que você queria que eu fizesse, Tamina? Que impedisse ela de sair. Mas por quê? Ela tem todo o direito de saber o que aconteceu com o João Antônio. Mamãe, ela vai matar esse homem. Deixa de bobagem, minha filhinha. Ela nem tem como fazer uma coisa dessas. Tem, sim, senhora. Como? Ela pegou o revólver que papai tinha em casa. Ah, meu Deus. Mamãe, ela vai dar um tiro no João Antônio. Não, dona Margarida, não. É, a umidade vem do oitavo andar. Parece que o cítico já provou desse outro. Fala, para lá em cima, não tá? Espere um pouco. É, dona Margarida, é. A sua parede deve estar no lixo, sim. Vou subir. Espere um pouco. Dona Margarida, um momentinho só, por favor. Olha, moça, eu...